Logo as mil camisas direto de Américo Brasiliense Aqui no campo em que o Américo Sport Club Mandava os seus jogos Até recentemente né Disputando aí a competição Da Série B, a Bzinha Do Campeonato Paulista Mais um belo estádio Estamos aqui filmando diretamente de cima Do lado de cá do portão Quase caindo A partir da sua cidade Tem um cara lá Como é que esse cara entrou Meliante Américo Brasiliense Que volte logo Para o cenário Futebol profissional Meu Deus, como é que eu vou descer daqui agora